Eu falei, mas você não sabe piar capivara, porque ele gosta de caçada de capivara, né? Aí ele disse, você vai dizer que é melhor piador do que eu? Falei, eu tô falando, você não sabe piar, piador de capivara sou eu. Eu trago o macho, trago a fêmea, trago o filhote. Aí ele disse, nós vamos, você me dá uma lição. Aí ele me deu um pio, eu falei, não, eu já fiz o meu aqui, de tampa de garrafa, de cerveja, né? Aí ficamos ali, de fentalina, no iotezinho, tava ali. Muito bizarro da minha delas ali. Aí armamos umas barraquinhas pra ficar, né? Porque a Mouriçoca, nessa abelago de noite, tem que aguentar. Aí ficamos quietos. Falei, deixa que eu pio, você vai só assistir, fica perto de mim pra você assistir. Quando deu uma barra de oito horas, a lua saiu. Aí clareou tudo. Falei, agora eu quero ver se tem alguma aqui por perto. E peguei o pio e dei um chororocado. Aí foi, como fez? Ele disse, chama. Não, ela vem. Eu chororoquei. Aí eu vi uma cabeça, pontou na água. Pontei pra ela, deixa ela sair mais. Aí ele disse, chama. Eu tornei da última hora, ela caminhou. Quando ela saiu do seco, com água na barriga, eu meti o 22 e... Tá lá. Ui, correu pro seco. E a tirada de 22 não fica na água, ela corre pro seco. E a tirada de espingarda pode arrancar uma banda, vai na água. Eu não sei por quê, mas na bala 22, se ela estiver no seco, corre pro seco. Se estiver na água, corre pro seco. Não entra na água tirada de 22.